Vai aparecer a opção de tradução automática, você clica aqui em tradução automática e pronto, a minha legenda já tá traduzida em inglês, muito fácil E eu posso fazer isso pra qualquer outro idioma, não precisa ser só o inglês, pode ser francês, espanhol, japonês, é só você escolher O simples fato de você colocar legendas dentro dos seus vídeos pode aumentar muito as suas visualizações O seu vídeo vai ser mais encontrado, melhora muito a otimização, porque o algoritmo entende perfeitamente do que se trata o conteúdo do seu vídeo E vai saber pra quem recomendar E o melhor de tudo é que o próprio sistema do YouTube te ajuda nisso, a legenda é gerada quase que automaticamente pela transcrição A única coisa que você tem que fazer é verificar se tá tudo certo e depois clicar em um único botão pra essa legenda ser traduzida pra qualquer idioma que você escolher O passo a passo é bem simples, eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer Infelizmente não dá pra fazer isso de forma tão simples e tão fácil pelo celular Mas se você abrir o navegador do seu celular, aí você consegue fazer tudo que eu vou te mostrar aqui Se você tiver um computador, melhor ainda, presta bem atenção Você consegue criar legendas e traduzir as legendas de qualquer vídeo, short ou live que esteja pública dentro do seu canal Mas também consegue fazer isso com vídeos que estão programados ou são só rascunho Eu vou te mostrar o exemplo com esse vídeo curto, com um short, mas você consegue fazer com qualquer conteúdo do seu canal Você vai clicar aqui pra editar os detalhes, depois vai clicar em legendas Todos os vídeos, todas as lives e todos os seus vídeos no modo rascunho ou que estejam públicos, não listados ou programados Você consegue fazer isso aqui, precisa só esperar alguns minutos depois que o vídeo já esteja dentro do seu canal Você vai escolher essa opção aqui que é da transcrição automática Veja que a minha legenda em português, ela ainda não foi gerada Se eu clicar aqui nesse lápis de adicionar legenda, eu vou precisar criar essa legenda manualmente Só que o sistema do YouTube já identificou tudo que foi falado dentro do vídeo, na transcrição automática Então eu vou clicar no lápis de duplicar e editar Então eu vou clicar nesse editar aqui, aqui tá todo o texto de tudo que foi falado nesse meu vídeo curto É um short de 20 segundos, por isso que o texto é bem pequeno E tudo que você tem que fazer é copiar esse texto ou você pode editar a partir daqui mesmo No caso eu vou só copiar esse texto e vou usar uma inteligência artificial, o chat GPT Na versão gratuita, pra ele poder fazer a correção gramatical Digamos que isso aqui fosse um texto muito grande Ia ser meio chato ficar corrigindo ponto a ponto, colocando vírgula, pontuação, letra maiúscula, letra minúscula O chat GPT pode fazer isso por você Eu tô aqui na versão gratuita do chat GPT Tudo que você tem que fazer é pedir pra ele reescrever o texto, corrigindo a gramática e a pontuação Aí você coloca dois pontos, abre aspas e copia aqui o texto que tava lá na sua transcrição Fecha aspas, dá enter e o próprio chat GPT já vai fazer isso por você É claro que tem que analisar, dá uma lida na transcrição que ele fez Corrija alguma coisa, caso ele tenha colocado alguma palavra trocada Ou mesmo que a frase não faça tanto sentido E também a pontuação, mas agora ficou bem mais fácil do que tava antes Concluída essa etapa, você vai copiar sem as aspas, não precisa das aspas Dá um CTRL C, CTRL V ou clica com o botão direito e clica em copiar O que você achar melhor Abre o bloco de notas do Windows ou de qualquer sistema operacional que você estiver usando E copia esse texto lá, dá um CTRL V Esse texto tá copiado, você vai salvar esse arquivo aqui com o nome de legenda.txt Não tem problema, é o básico mesmo, é um editor de texto padrão Então você vai criar um arquivo de texto padrão Nesse caso aqui eu vou chamar só de legenda mesmo Legenda e deixar como padrão.txt É um arquivo de texto Clique em salvar, isso vai lá pra pasta que você selecionou Volta na página de legenda do seu vídeo Depois fecha essa janela aqui Não precisa salvar, pode descartar essas mudanças E agora sim a gente vai clicar em legendas Adicionar legenda E vamos enviar um arquivo Eu vou clicar em enviar arquivo E vou deixar marcada a opção de sem marcação de tempo Porque eu não fiz aquela marcação de Que minuto e segundo começa cada frase Eu vou deixar pro próprio sistema do YouTube Identificar cada momento dessa fala Então já escolhi sem marcação de tempo Vou clicar em continuar e selecionar aquele arquivo.txt Legenda.txt que eu criei Seleciono esse arquivo.txt Clico em abrir e pronto Ele já vai inserir aqui E nós deixamos pro próprio sistema do YouTube Fazer a sincronização Ele vai sincronizar e colocar o texto da legenda Em cada ponto específico Depois é só clicar em publicar E essa legenda está pronta Ela já vai funcionar Só que agora a gente também precisa traduzir O título e a descrição desses nossos vídeos E também traduzir essas legendas em outros idiomas A tradução não é só pra atrair espectadores de outros países E a legenda também Não é só por questão de acessibilidade Muita gente prefere assistir vídeos com a legenda ativa Dependendo da situação em que ela está Às vezes você está em trânsito Você está na rua Sem o seu fone de ouvido Quer consumir um conteúdo Ter a opção de assistir o vídeo com a legenda Vai facilitar muito a vida das pessoas Outras pessoas também De outros países Podem eventualmente encontrar os seus vídeos Não é só isso que vai fazer com que as pessoas queiram assistir Vindo lá dos Estados Unidos Da Espanha Da França Ou do Japão Não importa Não é só a legenda estar no idioma daquela pessoa Tem que ter um interesse daquele espectador No tópico No assunto E o seu vídeo também Atender a demanda e a expectativa Dessas pessoas Que estão fora do seu país Ou que não falam o seu idioma nativo Também nós sabemos que o YouTube vai implementar A faixa de áudio traduzida A tradução ou a dublagem automática Pelo próprio sistema do YouTube Se você já teve esse trabalho de legendar E traduzir as suas legendas Esse outro passo depois Quando o YouTube adicionar o sistema de dublagem Vai ser muito mais fácil de você implementar E é no mesmo lugar que eu estou te mostrando aqui Das legendas Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo Já tenha a opção de dublagem automática Agora nós vamos traduzir para outros idiomas A minha opção vai ser traduzir só para o inglês Eu vou clicar em adicionar idioma Vou procurar aqui o inglês Vou clicar só no inglês padrão mesmo Ele já inseriu aqui ó Legendas em inglês Título ainda não tem nada Veja que não está publicado ainda O próximo passo é traduzir E traduzir as legendas dos nossos vídeos É algo muito fácil Você vai clicar em adicionar Vai aparecer a opção de tradução automática Você clica aqui em tradução automática E pronto A minha legenda já está traduzida em inglês Muito fácil E eu posso fazer isso para qualquer outro idioma Não precisa ser só o inglês Pode ser francês, espanhol, japonês É só você escolher Já está tudo sincronizado Porque ele busca a sincronização também do português Clica em publicar E essa legenda em inglês No outro idioma que você escolheu Já está pronta Mas o título e a descrição Ainda não foram traduzidos Essa pessoa vai encontrar o seu vídeo Com o título e a descrição em português O que não faz muito sentido Então você vai clicar nesse lápis aqui De adicionar O seu vídeo tem um título em português E tem uma descrição em português Aqui no caso O YouTube não tem o botão de tradução automática Você vai ter que fazer essa tradução Por alguma outra ferramenta Tem até alguns plugins Que adicionam um botão Para você fazer essa transcrição Só que tem um jeito bem simples Você vai copiar esse texto aqui Vai abrir o Google Tradutor Cola o título e a descrição Deixa a tradução ser feita de forma automática Copia isso aqui E salva lá no seu vídeo Então onde está título Você vai colocar o título em inglês Onde está a descrição Você vai colocar a descrição em inglês Eu já fiz essa cópia aqui De forma bem simples Agora eu vou colocar aqui o título Pode ser para descrição completa Ou você pode até criar Uma descrição e um título específico Para esse seu vídeo Depois é só clicar em publicar E pronto Esse meu vídeo já tem legenda em inglês Título e descrição em inglês E eu posso replicar isso aqui Para qualquer outro idioma O passo a passo é tão simples Que você consegue traduzir As legendas e os títulos Dos seus vídeos Em menos de 30 segundos É um passo a passo Extremamente simples É lógico que você não vai fazer isso aqui Para todos os idiomas Não faz o menor sentido Se você traduzir Para o inglês Para o espanhol Já é suficiente Aí o seu vídeo vai ter O idioma O áudio original Em português A legenda corrigida Em português Com título e descrição E a mesma coisa Para o título A descrição Nos idiomas Que você escolher Infelizmente Não tem jeito De criar uma capa específica A thumbnail Específica Para cada idioma Tá aí uma coisa Que o YouTube Podia implementar Rapidinho Ia melhorar muito A nossa vida Quando os nossos vídeos Oferecem uma experiência De consumo Daquele conteúdo Mais adequada Para a necessidade Do nosso espectador Seja por uma questão De idioma De acessibilidade Ou só por uma escolha Pessoal Porque a pessoa Prefere assistir vídeos Com legenda Isso aumenta A sua chance De ter mais visualizações Frente aos seus concorrentes E também Como eu falei antes O algoritmo do YouTube Vai entender melhor Do que se trata o seu vídeo A gente já percebeu Que o algoritmo Consegue fazer Toda a transcrição Só que ali Perde-se muito O contexto E a informação Por falta de Gramática correta De uma pontuação Correta As frases Ficam muito soltas As palavras Ficam soltas Fora de sentido Se você Dar mais sentido Ao conteúdo Do seu vídeo Com a legenda E a tradução Isso vai aumentar Sua chance De ser mais recomendado E também aparecer Em resultados de pesquisa Te gerando Mais visualizações E fidelizando Mais público E se esse público Vier de outros países Onde o CPM E o RPM São mais altos Por exemplo Estados Unidos Austrália Alemanha França Inglaterra Esses países Têm um CPM E um RPM Mais altos Se aparece publicidade Para esses espectadores De outros países Que estão te assistindo Por causa da legenda Você vai ganhar Um pouco mais O ideal É que você faça isso Em todos os vídeos Do seu canal Antes de torná-los públicos Quando você programa O seu vídeo Você precisa dedicar Apenas uns 5 minutos Para legendar O seu vídeo O que vai aumentar Muito as suas chances Como eu acabei de explicar Antes Faça isso Em todos os seus vídeos Eu até expliquei Fiz um tutorial Um passo a passo Aqui Para você entender Todo o sistema De programação Dos seus vídeos E deixar o seu vídeo Em rascunho Não listado Eu vou deixar Essa opção Aqui na tela Para você entender E aprender Um pouco mais E somar Essas duas estratégias Eu espero você Nestes vídeos Até a próxima Tchau 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 Tchau